Os moradores de Itu estão enfrentando o racionamento de água. A partir de agora, o fornecimento é interrompido das 8 horas da noite até as 4 horas da manhã. Isso porque os mananciais que abastecem a cidade estão com os níveis baixos. Enquanto a chuva não voltar e deixar os reservatórios com níveis satisfatórios, os moradores vão ter que se acostumar a essa realidade. Mas para quem vive nas regiões mais altas da cidade, conviver com a falta d'água não é uma situação apenas dos dias de racionamento. Há quase uma semana, esses moradores não sabem o que é água. Eles vivem no bairro Cidade Nova, em Itu. E por lá, esse é um problema antigo, que agora, com a falta de chuva, só piorou. É um absurdo, gente. A gente não está pedindo nada demais. A gente só quer água para poder tomar banho. Banheiro? Você não tem noção como está o banheiro. É ridículo, é ridículo. A gente tem que economizar, não pode dar descarga. Você não pode lavar roupa. Lá na minha casa está um monte de roupa suja. Eu estou saindo para tomar banho na casa do meu irmão, que mora lá no Jardim Europa. Não temos água para nada, para nada. Na casa do seu José Antônio, louça acumulada na pia. Banho só de bacia. Para lavar a roupa suja, ele teve que voltar à moda antiga. Antes eu peguei o carro, fomos lavar a roupa na represa. A minha mulher batendo roupa na tábua. Itu nunca teve um janeiro tão seco. Choveu apenas 40% da média histórica para o período. Os seis mananciais que abastecem a cidade estão com um nível abaixo do normal. Com isso, a prefeitura adotou o racionamento de água no município. O fornecimento é interrompido das 8 horas da noite até as 4 da manhã. A falta de abastecimento prejudica os bairros em regiões altas, principalmente o Pirapitingui, onde moram 30% dos habitantes. É o caso do seu Luciano, que usou a criatividade para não ter que dar descarga. Cadeira, que não tem a descarga, já é você pegar e jogar no contêiner. O comércio também sente o reflexo da falta d'água. Há cinco dias, não sai nenhuma gota da torneira. O açougue desse mercadinho, que precisa ser lavado com frequência, fica assim, ó, sujo. Os funcionários encheram este tambor de 200 litros com água emprestada de parentes que vieram de Sorocaba. Assim, eles lavam uma coisa ou outra. Porque tem coisa que você fica sem fazer por causa de água, né? Fazer um produto, lavar um produto, alguma coisa assim, tem mais... Muito higiênico. E às vezes você fica sem vender também. E prejudica tudo. Estão tendo prejuízo? Prejuízo bastante. A concessionária Águas de Itu informou que reforçou o atendimento para a região do Cidade Nova e pede para que a população do bairro entre em contato pelo telefone 0800-7224-827. E em salto, a prefeitura já alerta para a possibilidade de racionamento. Todos os reservatórios estão operando abaixo da capacidade. O principal manancial, o Ribeirão Piraí, que abastece 80% do município, está com um nível baixo demais. Por enquanto, o fornecimento de água não será suspenso, mas a orientação é que os moradores economizem água. Olha, em meio a tantos pedidos para economizar água, flagrantes de desperdício. A Uiar Antonália, de Sorocaba, mandou esta foto. O dono da casa usa a mangueira para lavar a calçada na rua Ângelo Vial, no Jardim Pagliato. Ela diz que no bairro, cenas como estas são comuns. Também na Zona Sul, o Sérgio da Costa Gomes fez este vídeo. Ele alerta para a falta d'água, que também pode provocar falta de energia, e pede conscientização dos moradores. Lá em Jundiaí, outro flagrante de desperdício enviado por meio do aplicativo Tem Você, pelo João Calderari, na rua Lisboa, Vila São Sebastião. Se todos esses moradores usassem um balde em vez da mangueira na hora de lavar a calçada, muita água seria economizada.